Olá, Encantos! Bem-vindos ao canal! Eu sou a Márcia. Oi, gente! Pra começar, eu fiz assim, esse molde pra vocês entenderem. Eu peguei um CD e o tamanho do CD é exatamente 12 cm. Tem a margenzinha aqui que é transparente e não dá pra ver. 12 cm. Então, a gente tem que pegar a metade do CD. O que eu fiz? Eu fiz aqui um risco de 1 cm e 1 cm aqui também. Depois eu fui medindo daqui até aqui 6 cm, 6, outros 6 e outros 6. Daqui aqui é a mesma coisa. 6, outros 6, outros 6. Então, pra eu achar o meu molde, eu simplesmente... Vocês já podem ver que já tá arriscado o meu. Eu fui no meio, onde coincidia as esquinas do CD. Aqui, aqui, aqui e aqui. Então, eu coloquei ele bem certinho e passei o risco. Prontinho. Já achei o meu primeiro círculo. Então, eu fui no próximo quadrado. O que eu tenho que coincidir? Essa esquina com essa, com essa e com essa. E fiz um círculo inteiro, novamente. Então, agora eu já tenho dois círculos. Pra fazer esses outros metadinhas, é só você chegar na esquininha. Você pega dessa esquina a essa esquina e risca. Opa! Dessa a outra e faz a mesma coisa. E assim sucessivamente. Você tem que fazer com todas as esquinas. As quatro. Por isso, a gente faz os quadradinhos de seis. Pra poder nos ajudar aqui. Tá legal? Então, o meu... Como já estava arriscado, como eu disse pra vocês. Ele vai ficar assim. Dois círculos. Um entrando dentro do outro. E depois, as abinhas pra dentro. Quando a gente já tiver esse molde, a gente vai recortar bem aqui em volta. Desse. Deixando, logicamente, essas partes de dentro sem cortar. A gente vai cortar aqui em volta. E aqui em volta. Certo? E aí, a gente vai passar no papel que a gente vai querer fazer. Agora eu mostro pra vocês. A gente já tem, como eu disse pra vocês, os dois círculos cortados. O que a gente vai fazer agora? Quando vocês tiverem isso já passado no papel que vocês vão usar. Então, vocês vão fazer a marca. A gente vai pegar aqui novamente. Vai pegar uma tesoura. E vai passar um vinco. Vamos fazer do outro lado. E esse vinco pra que vai ser, Márcia? Pra me facilitar dobrar aqui, ó. Eu vou dobrar pro outro lado pra vocês verem. Tá vendo? Pra poder vincar. Em redondo. Quando a gente faz reto, a gente faz com a régua. Mas aqui não tem como. Então, a gente vai fazer assim. Passar em... Opa! Em todos eles... A pontinha da tesoura. Ó. É só... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E por hoje é só, encantos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês se inscrevam, compartilhem esse vídeo em suas redes sociais, com seus amigos, com sua família, com quem você quiser. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau! Música 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 Música